Esta noite eu me vou Com Rosita a la cumbia, esta noite eu me vou Com Rosita a la cumbia, e em vista que já no baila E esperando a estou E em vista que já no baila E esperando a estou Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia lera é de ritmo tropical Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia lera é de ritmo tropical Daí, daí Vámonos Rosita, vamos a bailar Elegante já se ve Con as estermas perdidas Elegante já se ve Con as estermas perdidas E dicen os que la ven Rosita é a máis bonita E dicen os que la ven Rosita é a máis bonita Andale Rosita, vamos a bailar Ea, ea, ui, ui Fui, 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 fui Música Música E aí com o tema de Rosita, a cumbia pera Música